É, mas o segredo não é só trabalhar de forma consistente. Legal, a entrevista do Abel, ele tá claramente feliz, né? Ele tá ali a cara de satisfação e é pra tá mesmo. A gente viu o óbvio que era de se imaginar, comentávamos aqui ontem, o Palmeiras é muito mais time, o Palmeiras tinha tudo pra sobrar, não tem nem comparação entre o Palmeiras e o Liverpool. E o Palmeiras não é um time que costuma também dar a brecha pra zebra nessas situações, é um time que se impõe mesmo como favorito, vai lá e se confirma. Só que não é só um trabalho de empenho, seria muito raso o Abel, sabe que não é só isso. O Palmeiras tem um grande elenco, o Palmeiras tem uma estrutura de CT, de tudo mais, o Palmeiras tem grana pra manter os jogadores, o time não se desmonta, o time se conhece no olhar, tudo isso com um grande técnico, com grandes jogadores, com uma gestão profissional, é tudo isso que faz o Palmeiras ser tão competitivo, que nesse momento, pra mim, o principal favorito é o título da Libertadores, dada a má fase do Flamengo, que era quem, pra mim, tinha o melhor elenco. É, eu colocaria o Atlético Mineiro também nessa lista. Também, também, o Atlético subiu muito com o Milito, né, o Gabriel Milito. Incrível, talvez o futebol mais bonito do Brasil nesse momento. E um elenco que bate de frente com o do Palmeiras e do Flamengo, eu ainda acho um patamar acima, mas com o do Palmeiras, o do Atlético Mineiro consegue bater de frente. Agora, o Palmeiras dá gosto de ver esse time jogar, muito pelo que o Salazar falou, né, um trabalho de anos, os mesmos jogadores ali, o Abel já sabe o que cada um pode render, o que pode tirar de cada jogador, os jogadores já sabem exatamente onde o seu companheiro vai estar, sem precisar erguer a cabeça, e isso faz muita diferença. Agora, por outro lado, o palmeirense já começa a assistir os jogos com aquele olhar de despedida, né, o Endry, que caminha para o seu adeus ao Palmeiras, ou um até breve, a gente não sabe. E está acabando, gente, está acabando. Porque ele está indo embora na melhor fase. Para mim, ele foi o principal responsável pelo título brasileiro e tudo mais, mas o que ele está jogando hoje, o que ele está jogando hoje, talvez seja a melhor fase dele. É gol, é assistência, eu acho que ele está começando a entender o seu papel de protagonista, da figura pública que ele é hoje, eu acho que o Endry, que ele tem atingido muito rápido essa maturidade, e a maneira como ele fala mudou, a maneira como ele se comporta dentro e fora de campo também mudou. Ele sempre foi um menino comportado, e a gente não vê o Endry envolvido em polêmica, mas a gente percebe uma autoridade maior, ele dentro do campo, até a maneira como ele lida com os adversários. Então, é um jogador que vai fazer falta, né? Eu acho assim, ele era muito novo, começou a treinar com os profissionais, entraram em alguns jogos, e deve dar aquela coisa assim, bom, vamos ver como é que é, né? Vamos ver, né? Porque na base eu sobro, mas aqui, melhor vamos com calma. E eu acho que agora ele já... Está à vontade, né? Já entendi que eu sobro aqui também. Eu já entendi qual o nível deles, qual é o meu, ah, vamos embora que eu me garanto. Já foi para a Disney. É, eu acho que ele já entendeu, assim, ó, esse negócio aqui, dá para jogar mesmo aqui nos profissionais. Toga para o pai, né? É, quase isso. Ó.